Durante uma sessão de fotos para a divulgação da nova música de Luan Santana, em parceria com Ana Castella, a cantora ficou envergonhada com o olhar do cantor. Confira! Para quem não sabe, Ana Castella é muito fã de Luan Santana, e a parceria entre eles é uma realização de um grande sonho da boiadeira. A faixa intitulada Déjà Vu conta com um clipe gravado em Barretos, no interior de São Paulo, mesmo local onde a jovem teria conhecido o ídolo. Legenda Adriana Zanotto